João, Tayla, Rafael e este é o Davi. O Davi nasceu em casa e nasceu em casa por opção da mãe. O número de partos domiciliares tem aumentado durante a pandemia. E como será essa experiência, hein? O meu primeiro filho chegou em 2015, o João Vitor, então vai fazer seis anos, que ele chegou numa espera de fila de adoção legal, tudo direitinho dentro do fórum, de dois anos e meio. A gente tinha optado por uma criança até cinco anos, ele chegou com quatro anos e dez meses. E aí eu engravidei e tive o Rafael, que está com dois anos e nove meses. Quando o Rafael estava com dois meses, o fórum me ligou novamente para a Tayla, que estava com cinco anos na época. Isso já faz dois anos. E agora em 2021, um ano de pandemia, engravidei novamente. E agora o Davi veio, está aí com duas semanas. Eu quis ter um parto domiciliar, mas para o final da gravidez. Quando eu tive um Rafael, eu comecei a buscar informações e decidi ter um parto natural, porque eu percebi o quanto isso seria bom para mim e para o bebê. E aí eu tive um parto natural no hospital. Como a maioria das pessoas seguem para o hospital, mas aí sem intervenções médicas. Eu não quis anestesia, eu não quis acesso. Eu quis mesmo parir só ali com esse respaldo do hospital. E daí dessa vez, num ano de pandemia, eu pensei, o que eu faria diferente no meu parto, já que foi tão bom o primeiro parto, tão como eu imaginava. Eu falei, o próximo passo é um parto domiciliar. Se eu tenho uma gravidez saudável, se eu não tenho nenhuma intercorrência, se o primeiro parto foi tão tranquilo, tão rápido, não tem por que eu não fazer um parto domiciliar. E comecei a buscar informação. Eu falei com a minha família depois do Natal, finalzinho de dezembro. À primeira vista, eles falaram, de forma alguma, você está maluca, não quero, eu não vou, você então vai ter sozinha. Eu busquei uma equipe especializada, com bastante experiência. Não é um parto domiciliar a qualquer custo, é sempre uma construção. Então você vai tendo certeza, a gestação está bem, a criança está encaixada, não tem nenhuma intercorrência. Semana a semana você vai tendo mais certeza de que aquele parto é possível dentro de casa. E se caso tiver uma intercorrência, você está no máximo 20 minutos, 30 minutos de um hospital. Com essa possibilidade de você tratar o parto como um evento familiar, é muito maravilhoso. E a quantidade de coisas que você ganha com isso, inclusive o bem-estar psicológico. Porque parir é um fator psicológico. Se a mulher está bem, ela vai parir muito mais rápido, com muito menos dor e com toda a beleza que é desse momento. Eu acordei 1h57 sentindo uma... Eu não sabia se eu tinha acordado com a dor, ou se eu tinha acordado e sentido a dor. Eu falei, ué, será que é? Já tinha dado umas duas ameaças nas semanas anteriores. E aí eu tomei água, fiquei um pouquinho de pé, senti que a dor veio de novo. Falei, eu vou deitar. Eu não vou alarmar ninguém às 3 horas da manhã, se não está retimado. Eu achei que estava tranquila essa parte. E assim eu fui até as 5 da manhã. Eu entrei no chuveiro, começou de 2 minutos e meio, 2 minutos, 1 minuto e meio. E aí nasceu 6 horas. A gente ligou para a equipe, uma delas 5h38, depois a outra 5h para 6h. E depois quando foi 6h02, ele mandou no grupo, o Davi nasceu. Ou seja, não deu tempo de ninguém chegar. O que estava planejado não necessariamente aconteceu. Elas chegaram depois e fizeram os procedimentos necessários. Foi como deveria ser. Todas as crianças estavam dormindo. Eles acordaram 1h40 depois que o Davi nasceu. Então foi tudo muito mesmo tranquilo, maravilhoso. E uma experiência assim, bem íntima. Que estava só eu, meu marido e minha mãe. E foi muito rápido. Não tem nada que te desafie mais do que a maternidade. Não existe isso. E essa foi a história da Elis. Você também tem uma história bacana para contar para a gente? Chama lá nas redes sociais. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto